E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou tirar a dúvida de 99% dessas pessoas que assistem o vídeo aqui. 99%? Caraca, todo mundo. Tá bom, peraí. E aí, galera, beleza? Hoje eu vou tirar a dúvida de 75% da galera que é inscrita aqui no canal e da galera que assiste os nossos vídeos. O que eu vou dizer pra vocês? Eu vou falar dos valores das moedas de R$1,00 comemorativas, beleza? Então, se liga só. Vou explicar novamente. Vou dizer os valores que os comerciantes e colecionadores comercializam as moedas de R$1,00 comemorativa. Então, aqui, talvez, nesse vídeo eu vá sanar muitas e muitas e muitas perguntas que estão tendo aí nos nossos comentários de outros vídeos. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então? Solta a vinheta aí enquanto eu preparo tudo aqui. Vamos lá, então, galera. Seguinte. A gente vai começar por uma moeda que não é comemorativa, porém, eu vou colocar também aí no nosso questionário de preços, tá bom? R$1,00 de 1994. Aquela primeira moedinha de inox. A imagem tá aí. Seguinte. Essa moeda, no catálogo, marca R$25,00 Flor de Cunho, R$12,00 Soberba e R$4,00 MBC. Eu posso dizer pra vocês que essa moeda de R$1,00 de 1994 de aço inoxidável, ela tá girando aí em torno de R$10,00 a R$15,00, R$20,00 a Soberba e MBC, tá bom? E a flor de cunho pula lá pra casa dos R$30,00. Ótimo. Vamos pra próxima, então. Tá vendo aí como é fácil, né? Logo depois dessa R$1,00 de 94,00, a primeira R$1,00 comemorativa que tem é a moeda de R$1,00 dos direitos humanos de 1998. É a moeda mais escassa, digamos assim, mais rara, vai, do plano real, que foi feito apenas 600 mil unidades, tá bom? Isso faz com que ela seja uma das moedas mais cobiçadas aí no mundo do colecionismo, do plano real, digamos assim, tá bom? E o seguinte, essa moeda, hoje o valor dela, não precisa nem olhar em catálogo, ela numa MBC aí tá por volta de R$90,00 até um pouco mais, chegando até os R$120,00, então anota aí, R$90,00, R$120,00. Já, essa mesma moeda ali na casa da Soberba, tá custando uns R$200,00, R$250,00, lembrando que Soberba não é flor de cunho, Soberba, ela tá quase uma flor de cunho, mas tem algumas características de marcas, manuseio errado e essas coisas, beleza? E uma flor de cunho hoje dessa moeda tá na casa de R$450,00 a R$500,00. Então essa moeda aí é a moeda de R$1,00 mais valiosa do plano real, tá bom, pessoal? Deixa eu estralar aqui o pescoço, o que que tá doendo? A próxima moeda que foi lançada de R$1,00 comemorativa foi a moeda do Juscelino Kubitschek, é isso mesmo, datada de 2002 e teve a quantidade exorbitante de 50 milhões de unidades cunhadas. Lembrando, 50 milhões de unidades não é tão fácil, não é tão difícil assim de encontrar, né? A gente acha que é difícil porque o povo tá todo mundo guardando, até quem não é colecionador tá guardando essas moedas, mas no final não vale nada, foram 50 milhões, tá gente? Então vamos lá, mas eu digo não vale nada entre aspas, tá? Ela MBC, que é essa daí que é circulada, eu nem comento valor, porque eu acho que não vale a pena agora falar sobre valor sobre isso, porque não tem valor, tá? 50 milhões, essa moeda, vamos supor então, 20% a mais, né? É ótimo, né? R$1,20, tá bom? Aqui no catálogo marca R$2,00 MBC, eu não compro e conheço mil pessoas que não compram ela por R$2,00, mas vou manter R$2,00 MBC porque tá no catálogo, né? A soberba dessa daí do Juscelino Kubitschek, ela chega a valer R$7,00 aqui no catálogo, mas acredito que uma boa soberbinha lá, próxima a Flor de Cunha, você já consegue pegar uns R$20,00, R$25,00 nela, tá bom? E lembrando que a Flor de Cunha no catálogo aqui tá marcando R$20,00, porém, eu tô vendo o pessoal negociando aí cerca já de R$40,00 a R$60,00, tiradinha do sachê com a luva, colocadazinha numa cápsula, lacrada, sem toque de mão, sem marca de manuseio, top! Entre R$40,00 a R$60,00, talvez por R$40,00 não encontrem, viu? Essa daí é a do Juscelino Kubitschek. E a próxima moeda comemorativa é a moeda do Banco Central, comemorativa 40 anos do Banco Central, datada de 2005. Essa moeda também é uma moedinha que tá difícil de encontrar no estado Flor de Cunha, tá bom? Mas já ela no estado MBC, a gente já encontra ela com mais facilidade. No estado de conservação MBC, a gente encontra ela aí por R$2,00. Eu não pago mais, acredito que a galera também não paga. Eu não compro nem por R$2,00, não vou mentir. Já uma soberba tá ali na casa dos R$25,00 já, R$25,00, R$30,00, já tá bem por essa casa aí. Agora Flor de Cunha tá difícil, hein? Tá difícil. Eu vi uma galera comercializando aí por R$60,00 e eu vou falar o seguinte, aqui no catálogo tá marcando R$20,00, mas eu vi vendendo por R$60,00 a Flor de Cunha. Vou considerar o preço de mercado. Se tem quem venda e tem quem compre, quem manda é o mercado, não é isso? Logo depois, as comemorativas, vem a segunda moeda mais valiosa do plano real de R$1,00, que é a moeda de R$1,00 da bandeira, datada de 2012. Ela mesmo. Essa moeda é o xodózinho, né? É a moeda que todo mundo quer pra completar a sua coleção das moedas olímpicas. Sendo que ela nem faz parte das moedas olímpicas, né? As moedas olímpicas vieram ali a partir de 2014, 16 moedas, e essa da entrega da bandeira, ela vem seguindo um ritual, né? Que cada país que foi sede, passa o bastão ou a bandeira pro próximo país e emite uma moeda. Enfim, mais que seja, é a queridinha, é a moeda que fez a numismática dar o boom, né? Show de bola. Olha só, essa moeda hoje, pessoal, tá difícil, tá difícil de encontrar. Ela, 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 ela circulada, nossa, fiquei igual aquela mulher gaga. Então vamos lá. Ela circulada hoje, essa MBC, tá saindo aí por volta de R$80,00. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Não pode ser muito mais que isso, não, porque uma soberba tá saindo ali na casa entre R$90,00 a R$100,00, tá bom? E uma flor de cunho tá hoje custando R$130,00. É o que tão vendendo aí, não tá dando pra achar mais barato. Quando se vê alguém anunciando uma moeda dessa por R$120,00 flor de cunho, puf, desaparece. É desse jeito. Então, tá nessa casa de preço aí, o xodózinho dos colecionadores, que é a moeda da bandeira, cunhado, apenas R$2 milhões. Então, assim, é uma moeda bem interessante de guardar aí pro futuro. Assim como aconteceu com a DH, né? A moeda de 1998, que tá o boom aí, né? Antes de falar das moedas das Olimpíadas, eu vou falar da moeda de 2015, Banco Central, 50 anos. Essa peça também foi cunhada 50 mil unidades, tá? 50 mil não, corrigindo. Essa peça também foi cunhada 50 milhões de unidades. É uma peça de grande escala, mas só que ela também ainda não desenvolveu muito preço. É uma facilidade muito enorme ainda da gente encontrar ela no troco, encontrar no mercado, até mesmo em sachê lacrado. No catálogo marca que é R$5,00 uma flor de cunho, porém, eu já vi aí a galera vendendo flor de cunho mesmo por R$5,00, R$6,00, R$4,00. Fica nessa casa aí. Nem vou questionar o preço dela pra Soberba e nem pra MBC. Quem quiser tentar a sorte e colocar 20% aí e vender a R$1,20, é bem difícil, mas... Tá aí a dica, né? Beleza? A próxima moeda, pessoal, foi a moeda do atletismo, que foi cunhada em 2014. A moeda do atletismo, hoje, como flor de cunho... Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente, eu vou colocar todas as moedas da Olimpíada aqui de 2014, atletismo, natação, golfe e paratriatlon. Essas moedas, todas elas foram cunhadas 20 milhões de unidades. Então, todas elas hoje estão na casa ali, no catálogo marca R$10,00 pra flor de cunho, que daria em torno de R$500,00 o sachê, tá caro. Eu consigo ver aí pessoas vendendo sachê por volta de R$200,00, R$300,00. R$200,00 mais um pouquinho, né? R$300,00. Aí, se você dividir por R$50,00, só vai fazer a conta ao contrário. Aí, não vou calcular não, pra não errar aqui de frente pras câmeras. Mas eu vejo essas moedas hoje sendo vendidas aí por volta de R$6,00 flor de cunho, tá? Moedas flor de cunho, todas essas quatro que estão aí na tela, R$6,00 cada uma flor de cunho, entre R$3,00 a R$4,00 a soberba, tá bom? Já não vou falar da MBC, tá certo? Porque a MBC não é tão fácil assim, não é tão difícil assim de encontrar. Eu prefiro não citar, mas quem quiser considerar, coloque 10%, 20% aí em cima da moeda, que acredito que por R$1,20 você consegue vender facilmente essas moedas comemorativas pra pessoa certa, beleza? Já seguindo aí, a próxima remessa das Olimpíadas, que foram mais quatro, foi em 2015, onde veio basquete e atismo, paracanoagem e rugby. Todas essas quatro moedas também foram feitas 20 milhões de unidades. 20 milhões de unidades considera-se também as mesmas coisas da moeda anterior. Lembrando que 2014 tá até mais difícil de encontrar, tá bom? Eu só dei a referência ali mais ou menos do valor que tá rolando. Já 2015 também tá pegando aí por volta de R$6,00 cada uma, e aí uma soberba entre R$3,00 a R$4,00, tá certo? Isso daí que eu tô falando pra vocês é R$6,00 a moeda flor de cunho. Não é essa daí que você tem no bolso não, tá? Essa que você tem no bolso aí acrescenta 20% em cima do valor de face aí, e taca pra vender, porque não é fácil vender moedas circuladas dessas mais recentes. Ou então você guarda num tubinho e esquece aí por 10 anos pra ver o que é que vai dar no futuro, tá bom, gente? Vamos para as próximas moedas de R$1,00 comemorativa? Foram as moedas de 2015 também, né? 2015 saiu duas? É, 2015 tá dizendo aqui que foram as moedas do Jogos Olímpicos e Paralímpicos também. Ah, é verdade. 2015 saiu futebol, vôlei, atletismo, paralímpico e judô. Ou o catálogo tá errado, mas eu vou seguir aqui seguindo o catálogo, beleza? Essas moedas aí de futebol, vôleibol, atletismo paralímpico e judô também estão seguindo a mesma casa de preço. R$6,00 as moedas flor de cunho, R$3,00 a R$4,00 a soberba, MBC, 20% aí do valor de face. Em 2016 vieram box, natação, mascote olímpico e mascote paralímpico. Essas moedas também estão na mesma casa de R$6,00 cada uma, flor de cunho, soberba, apenas R$3,00, tá bom, pessoal? Lembrando detalhes, se liguem. As moedas circuladas, eu nem estou falando preço de catálogo, tá? Nem tô falando preço de catálogo porque são moedas mais comuns. Então, eu tô só pedindo pra vocês colocarem 20% em cima, se aparecer alguém que compre, entreguem, porque é uma moeda que não é tão difícil de encontrar. Um dia desse mesmo eu garimpei ali cerca de R$2.000,00 e juntei 45, 46 moedas olímpicas. Botei no saquinho, amarrei e guardei, não sei nem onde tá, pra esquecer mesmo, pro futuro, porque agora mesmo não vale a pena. Então, falei aí pra vocês todas as moedas de R$1,00 comemorativa mais a moeda de inox. É os preços que estão circulando aí no mercado. Se você ainda tiver alguma dúvida, tá difícil, hein? Porque eu tô sendo bem claro, colocando as imagens, falando o preço e colocando o preço aqui pra vocês. Então, pessoal, não tem erro. E se você tem essas moedas, também não é fácil de vender. Por um exemplo, se você vier me oferecer, eu não vou ter tanto interesse nessas mais baratas. A não ser que seja o sachê lacrado ou algo do tipo. Assim como os contatos que tem aí na descrição do nosso vídeo, que fazem compra de moedas também, talvez eles não se interessem por essas moedas. A não ser a bandeira, a direitos humanos, uma JK e essas outras sendo flor de cunho. Aí tudo bem, né? Mas tem um pouco de trabalho pra vender. Não é tão fácil vender essas moedas olímpicas e as outras a esse preço que eu tô falando. A não ser que você conheça o colecionador final. Fica mais fácil assim. Beleza, então? Então pensa bem na hora de vender. Procura um comprador. Se caso ele botar um preço um pouco abaixo do que eu tô falando, fecha o negócio. Não é tão fácil de vender essas coisas, não. E, aliás, você só tem um real no bolso. Se alguém te oferecer aí... Se eu tô falando que a moeda vale 80 e se alguém te oferecer 60, 70, 50... Porra, um real valer 50, 60, 70? Manda ver, gente. O dinheiro tem que girar. Beleza? Fica a minha dica aí pra vocês. Espero que ajude. Acredito muito que vai ajudar porque é uma dúvida eterna do povo aí nos comentários perguntando quanto vale essa moeda de um real? Quanto vale essa moeda de um real? Ah, eu tenho a moeda do Juscelino. Ah, eu tenho a moeda não sei do quê. Pronto, falei. Tá certo? Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve. Porque o próximo vídeo vai vir, ó, daquele jeito. Valeu? Abraço. Tchau.